O objeto da arte não é essa peça pronta, essa peça é um objeto de arte, da arte, mas esse fazer, esse pensar, esse facilitar para o fogo, entregar o fogo, como se estivesse mandando um recado, aqui você entra, aqui você não entra, aqui você escurece, tem algumas direções que o fogo dá para a gente e a gente segue. Porque eu trabalho com argila, mas eu não trabalho só com a cerâmica, não. Muitas vezes eu trabalho com argila crua, a minha necessidade é trabalhar com terra. Cada curso que eu dava, eu ficava renovada. E pelo tudo que acontecia depois, porque em quase todos os lugares que eu fui, quando eu saí de dar aula de 15 dias ou um mês, deixei plantada alguma coisa. Então isso para mim é tão bom que eu tenho necessidade de fazer mais. Se eu consigo inserir as pessoas dentro da sociedade com um pouquinho de ensinamento, com uma terra e um pouquinho de fogo na terra, por que então não vai ser isso que vai ser meu caminho? Eu posso dar, isso é uma coisa que eu posso dar. Eu precisava era de escutar minhas origens, escutar as origens, escutar o que estava dentro de mim. Porque ser original não é fazer uma coisa que ninguém faz. É fazer uma coisa que ninguém faz, mas na sua linguagem. Pode até outras pessoas fazerem, mas o jeito que eu sei fazer. Eu sei que meu trabalho não é bonito, não é o belo, como a gente conhece, de belo, de beleza. Mas é um trabalho que hoje eu aceito como sendo o meu trabalho. Ele é bonito porque é meu.